O que aconteceu? O cremosil te bloqueou? Ele guarda mágoas, ele tá por causa de mim. Ele te bloqueou e saiu mais cedo do rolê por sua causa? Nem pra mim do rolê, nem pra mim da metralha mais. Você sabe por quê? Você não lembra? Não lembro. O que ela fez? Ele pediu um beijo pra ela, ela não deu, ele ficou emburrado e foi embora. Ele ficou embora. Foi embora. Foi embora. Ele é muito emocionado. Muito emocionado. Ele repete, repete. Ele é muito emocionado. Com ela também. Você também? Foi. Foi. Ele queria arrumar a encrença lá. O cara que eu casei no baile, que comprou um boquete de canta. Por que você pode casar com o cara no baile? Ela pode casar com o cara no baile? Não, pode casar com a mena. Foi casamento à distância, ele só me deu um balde de furo e de sol. Olha, o balde de furo e de sol. Ele gastou naquele balde, não? Eu dei tudo para as meninas. Eu dei tudo para as meninas. Mas aí o Cremozinho já... Ele estava... Ele estava... E aí, o Cremozinho está... E aí, Cremozinho, vai desbloquear as meninas ou não? Emocionado, mano. Queria um beijado. A Yara. Eu não lembro disso. Eu lembro do papel. Eu falei, mano, eles olham na minha casa, uma coisa que aconteceu. Eu não lembro o que. Então fala, Cremozinho é o que? Emocionado. Ele é o que? Emocionado. Ela fala. Fala. Eu? É, fala. Eu não posso falar isso ainda. Ele nunca me pediu nada. Não, mas ele chorou eu. Porque se ele pedir, você vai dar? Deixe. O que eu não quero falar? Agora dá a explicar. Você foi emocionado também? Sentimental, mano. Ela é muito emocionada. Ela é sentimental. Ela é sentimental. Será que ele tem esse sentimento mesmo? Eu tento. Vamos cair. Cair. Tchau. 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 Tchau.